E aí galera da Forfeit Club, beleza? Renan Forfeit na área pra mais um vídeozão bolado demais E hoje um vídeo com o brabo, Josema Tá dando o que falar, Josema Bist É um atleta que se destacou Eu já fiz um vídeo sobre ele Porque viralizou Foi muito importante esse momento pra ele na mídia Que depois que ele competiu, viralizou Que a dorsal dele é do nível da Doceban E aí viralizou isso pro mundo inteiro Com um monte de grandes sites, grandes perfis Grandes influenciadores falando sobre isso Eu fiz aqui um comparativo, dei minha opinião Esse vídeo tá no ar Vou deixar até ali em cima pra você assistir depois E o que acontece? O Josema veio da categoria Open Então ele estreou na Open Foi lá, competiu Se eu não me engano já ganhou Virou profissional lá e tal E quando ele virou profissional Provavelmente o coach, alguém olhou e falou Meu, você tá longe do nível Open em volume Vamos tentar na Classic E aí ele foi pra Classic E aí ele tá ganhando tudo Porque a linha dele é muito boa Ele tem um shape muito completo É um cara que tá se destacando absurdamente E um grande fato Ele tem apenas 22 anos de idade Tem noção? É muito novo É muito novo Então já vamos aqui direto Pra... Ah, faltou uma luz aqui, né? Por isso que eu tô meio sem cor Ô, aí a vida lá Ledzão Ó, vamos direto pra essa apresentação dele Eu tô aqui no perfil dele Então vocês vão ver aqui tudo Do perfil dele, ó Josema Best Por que Josema? Porque o nome dele é José Manuel Munoz E aí ele juntou Josema E aí, ó lá E a BB Pro, a Mister Olimpia 2024 Porque ele já está classificado Ele competiu no California Pro Foi o vencedor Já está classificado E por alguma estratégia Ele quis competir novamente Pelo que eu entendi Eu acho que ele é espanhol E ele quis competir lá Ele competiu na Espanha agora, né? Então até essa foto aqui, ó Tá vendo? Foto tona Braba Olha que linha Que linha bonita, velho Califórnia Pro Então Aqui é o perfil dele Ó, ele tá ganhando muito seguidor já, viu? Comecei a seguir ele Ele tinha cento e poucos mil Já dobrou E vai dobrar mais e mais e mais Porque ele tá se destacando absurdo Então, por que que eu tô fazendo o vídeo dele hoje? Porque ele vem construindo uma imagem sólida E Anota o que eu tô dizendo Não é porque Ele Ganhou agora E tá com essa moral Que ele vai chegar lá no Olimpia E vai ser campeão do Olimpia Ainda Eu acho que tá Um tempo Pra isso acontecer Mas eu tenho certeza Pode anotar Que ele já entra no top 5 do Olimpia Com 22 anos Na estreia do Mr. Olimpia Da vida dele Renan tá doido Não sei Anota aí a minha opinião Por quê? Vamos mostrar por quê Olha o físico desse cara É muito encaixado Muito encaixado O vácuo dele é muito poderoso Ele puxa muito fácil Profundo Traz profundidade Peito cheio Braço bom Dividido Olha o tamanho do bíceps dele aqui Encaixa bem as poses Aqui ó Antes Seis semanas antes Todo flatzão Já tava bom Aí ele veio postando Algumas coisas Aí ele já começou a esconder Um pouco o shape Com o parceiro dele Olha isso Olha o que fibra Esse cerrátio A perna vascularizada Cheia de veia Cheia de corte Muito bom Muito bom Quatro dias antes Ó Glúteuzão Ó Dorsalzona Completo Muito completo Aí beleza Aí vamos lá Olha lá Enpro Enproclassic Enproclassic é o quê? Alicante Na Espanha Muito brabo E quem é o Olha Isso é importante Tá gente? Eu não sabia desse detalhe O Tyler Mannion Que é o O Jukara Que é a figura Mais nova ali Que Tá mandando Muito dentro Da NPC Mundial Lá nos Estados Unidos É o jurado Principal Que é o Head Judge Então é ele Que julgou O Josema Ou seja Ele já sabe Quem é o cara Isso é mais importante Ainda Vocês não fazem ideia E aí Vamos lá Aqui então As fotos dele De pesagem Oversize Zona Monstro Batendo peso Tranquilamente De roupa Tá fácil Pro menino Beleza Aí aqui também Um pouco mais De backstage Legal Aqui um videozinho Que provavelmente Ele postou no canal dele Aqui é um resumo Já tá trabalhando Mídia social Isso é muito importante Tudo isso É construção Aí ele postou 14 horas atrás Um pouco Do físico dele O parceiro dele Aqui também Deve ser o treinador E ó Que físico bonito Abdomen Até puxando o vácuo Você vê a separação De abdômen Muito bom Olha o tamanho Dessa cintura Pernas grandes Com cortes bons Cortes profundos Bíceps Muito dividido Olha a divisão Aqui ó Do bíceps Antebraço bom Olha a linha O cara é bom O cara é bom Eu gosto muito Ah Renan Tá babando o ovo Dos grins Não Eu tô sendo justo Eu sempre sou aqui Sincero Igual quando eu falo Que o físico do Urs É muito bom Só que falta muito volume Pra mim O Josema É muito melhor Que o Urs Por quê? A linha dele É tão bom Quanto a do Urs Que a linha do Urs É muito boa E muito encaixadinho Eu até prefiro aqui Porque ele tem mais Expansão do Ursado Que o Urs Mais perna que o Urs Só que ele tem volume Pernas grandes Braços grandes Então pra mim Ele já ganhou A posição do Urs ali Tem que ver um do lado do outro Foto é foto Mas olhando assim No geral Ó Posteriorzão Glute fatiado Mano O cara é completo Ó Pose clássica Muito bom Fala aí Se você acha isso também Eu tô lunático aqui Não é possível Não é? Ó Aí beleza Vamos lá pra competição O que chama muita atenção E o que é muito legal Pro mundo do bodybuilding Porque isso mostra que Lá atrás Quando em 2011 Eu criei o canal Eu e o Felipe Começamos a postar vídeo Em 2011 12 E quase ninguém Acompanhava A informação Veio muito rápido Muitos canais Muitas pessoas Muita mídia Tudo aconteceu muito rápido Grandes competições vieram Aumentaram no mundo inteiro E olha isso aqui Dois caras Ele está brigando Aqui é o Josema Ele está brigando Com esse cara aqui Que eu abri o perfil dele Aqui o nome dele é Luca É, é Luca Esse cara aqui Que também tem 22 anos de idade Ó E é da Alemanha Esse aqui Já está classificado Pro Mr. Olymp Não é loucura? É Olha o físico do cara Então aí que tá Um outro ponto Olha o físico desse cara 22 anos Muito bom Vamos ver ele aqui Ó Pronto A dorsal dele é boa também Gluteiose Ó Ó Ó Ó o gluteo fibrando Posterior bom E mesmo esse cara Estando muito bom Quero que vocês Separem isso Ele do lado Do Josema Mano Falta Então Esse é o ponto Que eu queria Que vocês analisassem Olha aqui Essa pose Muito Muito encaixadinha dele Mano Olha isso aqui A dorsal Desse cara Vamos pegar A dorsal Aqui Um por um Tem muita porção Aqui Expansão boa Músculos detalhados Mas ao meio Falta Aqui Eu acho que Das quatro É a Mais Mais falta Detalhe A desse garoto Bem detalhada Bastante muscularidade Só que aí Você olha pro cara Do lado Olha aqui Até aqui No telão Olha como chama A tensão A dorsal dele A parte baixa Dele é muito Musculosa É muito agressivo O trapézio é muito forte A expansão é muito boa O braço é bom O glúteo fibra Posterior fibra É muito cabuloso Muito cabuloso Não pegou uma foto Tão boa Mas o que eu quero dizer É que esse cara É bom Esse cara é bom Mas fica longe Do Josema O cara tá Num nível Diferenciado E aqui Tem o videozinho Vamos lá Vídeozinho Dos meninos Aí Os dois Olha Quando arma A dorsal Nossa Vou pausar Olha isso aqui Tá vendo Esquece o Josema Aqui agora Olha a dorsal Do outro garoto Que lucro Muito boa A dorsal dele Parte baixa Trabalhada Miolo denso Largo Aqui Expansão é boa Não é Glúteo fibrando Bem Mas olha Quando compara Com ele Que agressiva Que é essa dorsal dele Muito forte Muito forte Ó Nossa Uma muscularidade Absurda Ó Pose clássica Ó Ah não Abdominal e coxa Ele faz de lado Ele ia puxar uma pose clássica E outra Outro ângulo Aqui pra vocês Mais uma da dorsal Toma Olha Olha isso aqui Que loucura Aqui eu vou mostrar por último Esse vídeo Aí beleza A apresentação individual Vamos lá Chegou Tal Vamos lá Bom Nossa Essa pose Encaixada Muito boa Ó Ó Que vem de espessura De dorsal É largo É o famoso Largo Atrás Posteriorzão Fibrando Glúteo Aí Podia Fibrar Esse glúteo Ó Isso Que ele não tá Numa apresentação 100% Ele poderia muito bem Travar essa pose Com calma Mostrar melhor Mostrar mais Acho que até Isso vai evoluir A maturidade O tempo De competição Vai evoluir Um pouco Dessa apresentação Dele E o feedback De treinador E tudo mais Ele tem que Mostrar ali Mais Do que Ele tá mostrando Tem muito É muito bom Pra ir rápido Ó Essa pose Encaixadinha Ó Muito rápido As transições Olha Fibra Glúteo Posterior É muito fibrado Nossa Ó Nossa Olha essa dorsal Meu amigo Ó E aqui Eu não gostei De uma coisa Ele fecha A dorsal Ao invés de abrir Vamos sem pausar Pra vocês verem O que eu tô falando É muito rápido Ó Tá Essa ele segurou É a única pose Que ele segura É essa pose clássica Aí ó Vamos lá Chegou Aquela olhada De Eu sou campeão E toma Cabuloso Ó Ó Agora Podia travar Exatamente Agora Agora Quando ele mostra Ele filha o glúteo Aí ele troca Aí tá Beleza Podia segurar mais Um pouquinho Essa pose Tá vendo que é muito rápido Quando você vai ver Ele já mudou E aqui Ele poderia segurar mais E abrir mais a dorsal Do que fechar Ó Ó Ele faz o duplo Ao invés de ele dar Aquela abridinha Aquela jogadinha de cotovelo Ele fecha Dá mais músculo Assim Legal Mas Só detalhes Tá gente Achando Pelinho O famoso Tipo Mano Detalhe O shape do cara Muito forte Muito absurdo Aí Inevitável We did it again 2 de 2 Competiu duas vezes Campeão duas vezes Brabo E qualificou Já tava qualificado Mas ganhou aí ó 4 mil doleta Mais a moral de ser falado Pelo mundo inteiro Mais a moral de ser avaliado Pelo Tyler Entendeu? Então Só benefícios Pro garoto Essa aqui é a mais agressiva Diferença Isso que o glúteo do menino É fibrado Muito bom Fechou Aí pra finalizar Vamos analisar Vamos analisar O shape dele No California Pro Versus Agora da Europa Da Espanha Então Ele competiu Ganhou E competiu Ganhou Será que ele evoluiu? Será que ele regrediu? O que aconteceu com o físico dele? Mas antes Não esqueçam Que a Forfit Consultoria Está ativa Está a milhão Então As informações E como sempre Estou deixando Um benefício Um benefício Não tem mensalidade Nem mensalidade Nem nada Que é R$100 Só a diária Para treinar Então já é um grande benefício Estar ganhando R$100 Fora A experiência E as correções Que eu vou fazer ali Quando você estiver treinando Junto comigo Eu vou te dar vários toques Então Corre Bora Vamos embora Ter resultado de verdade Chegou a hora E Vamos lá Para finalizar Esse videozão aqui Ó Vamos parar pose por pose Califórnia Pro Na esquerda Ah pera Ah não Pus o que é errado Aí Agora sim Ó Califórnia Pro Aqui ó Eita Passei Mas vamos embora Vamos por esse Aqui é Califórnia Aqui é Espanha Ó Aqui ele Tá vendo? Ele ficou meio de lado Muito de lado Nessa pose Né? Não gostei Mas Aqui ele posou melhor Ó Dorsal zona Nossa Mano Parece que a perna Estava maior Da Califórnia Mas a dorsal Parece que ele conseguiu Trazer mais músculo Ou é a cor Ou é a foto O vídeo Não sei Mas ó Muito mais detalhe Ele conseguiu evoluir Caramba Caramba Olha isso Essa dorsal é muito monstra Ó Realmente É De lado Tá melhor a perna Mais volume Dorsal mais Cheia também Mais detalhes Vai começar de novo Vamos lá Aí ó 1, 2, 3 E Toma Ele conseguiu Pôr mais volume Sim É o que aparenta Aparenta mais musculoso Né? Toma Essa pose é boa demais É Muito parecido Mas ó Realmente Mais bíceps Tá vendo? Um pouquinho mais De frente Né? Essa aqui tá Muito de lado Melhor lado É ó Muito de lado Aqui Ficou mais encaixadinho E é isso Então Quero saber a sua opinião Comenta aí O que você achou Desse cara Ele realmente tem chance De chegar no Olimpia Esse ano Entrar no top 5 Ou o Renan tá doido Não, não faz sentido Não vai entrar nem no top 10 Eu não acredito nisso Mas eu quero saber a sua opinião Comenta aí Espero que vocês tenham gostado Tamo junto de mais Se inscreve no canal E é nóis E aí? Curtiu? Valeu